Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mongol Ball Z3 Lá do canal do Rabisco, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações. Bom, não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, mas quando eu vi estava recente, ele tinha postado há 3 dias. Então eu vou ver com vocês agora esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações. Eu já vi as duas primeiras partes, a 1 e a 2 no caso, agora vamos ver a 3. Vamos ver como é que ele mandou aqui os rabiscos dele e qual cena que será naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Fala, vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A rei, tese é poderosa, a Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre na área! Vamos lá, rabiscuá! Eu prometi a Vegeta que voltaríamos a lutar, portanto não atrapalhe! Ah, tá, não fiz. Eu já vi essa cara em algum lugar. Muito engraçado essas expressões que ele desenha, cara. É você, Kakaroto, finalmente! Mano! Kakaroto, esse é o nome de um Saiyajin! Mano! Mano! Frieza! Sai daí, que engraçado! Jamais vou te perdoar pelo que fez! Vamos, Frieza! O que está esperando, lute comigo! Bardock do Rio de Janeiro! Não vai deixar vivo nenhum Saiyajin! Mano! Não você, idiota! Devia estar calado e tremendo de medo! Eu acho que não! Esse não é o Kakaroto de sempre! Ele conseguiu ultrapassar os limites de sua força! Caralho! Isso quer dizer que... Mano! Frieza, é melhor lutar com todas as suas forças! Porque aqui está... Mano! Aquele que você mais teme! Ele é... Meu Deus do céu! Coisa horrorosa! Ele é o Super Saiyajin! Sim! Ele é o guerreiro lendário mais forte do universo! O Super Saiyajin! Frieza, desta vez será o seu fim! Kakaroto acabará com você! Você já sabia, Vedita? Eu realmente detesto piadas de mau gosto! É! Vedita! Escute, Kakaroto! Você é do fiado! Apesar de eu ter perfurado o seu coração, ainda continua falando, Vedita! Onde você e eu nascemos era um planeta... Essa, bicho! E a causa de sua... De sua destruição! Não foi uma imensa chuva de meteoros... Ai, meu Deus! Foi o Frieza que o destruiu! Kakaroto! Por favor, mate-o com suas mãos de saiyajin! Caraca, bicho! Ai, olha as unhas aí de Seul! Essa musiquinha é sinista, bicho! Ora, até que enfim morreu! Não faz ideia de como eu te odiava... Mas você tinha o orgulho de um saiyajin! Eu sou um saiyajin criado na Terra! Ai, meu Deus! Por todos os primeiros saiyajins que você assassina! E também, por todos os namekuseidins que matou... O gol com o político! Não juro! Vou te comer! Fala, pessoal! Peixe aqui! Tá escutando a minha voz! Sente como ela tá muito melhor! O meu áudio tá mais gostoso! Dá até pra fazer um ASMR! Olha só! Tá escutando! Ai, que delícia! Isso sou eu! Tomando água que nem cachorro! É incrível! Enfim, o meu áudio tá assim porque eu fico... O curso de como não ter o áudio cagado do Scott Lu! Lá na Skillshare! Ah, legal! A Skillshare é uma unidade de aprendizagem online focada em criatividade! Maneiro, maneiro, maneiro! Lá você encontra aulas de desenho, música, fotografia e muitas outras coisas maneiras! Tipo, essa blusa bonita que o Vaginoso fez pra mim! Obrigado, Vaginoso! Os membros do site têm acesso ilimitado a milhares de aulas, aulas de inglês totalmente legendadas, com professores renomados da indústria! Legal! Rola também um feedback entre os alunos, tipo, uma comunidade criativa se ajudando o tempo todo! Maneiro, maneiro! Enfim, as primeiras mil pessoas que clicarem no link na descrição terão um mês grátis que eu share pra fazer todo tipo de aula e fazer um monte de coisa criativa, beleza? Então clica aí na descrição e é nóis! Um beijo! Tchau! Cara, na moral... Cara, esse foi hilário, mano! Na moral, tudo o que ele faz é hilário! Mano, meu Deus do céu, cara! Frieza com aquele steak lá aparecendo com o peitinho, aparecendo aquela parte do Frieza dando de mamar pro Verdito, caralho! Meu Deus do céu! Cara, todas as partes foram maneiras, mano! Meu Deus, o Goku polisco lá, fazendo aquele discurso, não sei o quê! Tô meio calvo, meu Deus do céu! Muito bom, muito bom, cara! Tá de parabéns com o Luz aí, meu rabisco! Mano, então vai que ele faça mais, mano! Agora, não sei se... Acho que ele já fez o do céu, né? Aí o primeiro, se eu não me engano, foi o dos Sayajins, que ele vem quando o Vegeta vem pra Terra. Aí o segundo foi do céu e esse terceiro foi do Frieza. Ele meio que não tá indo na ordem, assim, por assim, tipo, dos acontecimentos. Primeiro o Sayajin, depois o Frieza e depois o céu. Mano, que se dane! Eu acho que o próximo, de repente, vai ser o do Majin Buu, se ele fizer. Mogol Ball Z4, eu acho, não sei. Parece que sim, tomara! Mano, eu desço muito hilário! Bom, gente, o link desse vídeo dele vai estar na descrição, tá? Espero que vocês tenham curtido aqui o meu react. Mano, esse eu ri demais, mano. Gargarei. Deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, muito obrigado! É claro, você também que é inscrito do meu canal, que têm apoiado o meu com... O meu trabalho, meu comentário. Que têm ajudado o meu trabalho também com os seus likes, compartilhamentos e comentários, muito obrigado! Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e... Valeu, bá! Preste atenção, terráqueos. Aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, eu vou mandar uma jimbao comer você. Faz o que ele falou, que se não, eu vou comer você. Pau, vô! Aiu! Aiu! Passou nem o Wi-Fi agora. Alexandre na área. Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.